Sim, perfeito. Então, muito boa tarde, bem-vindos ao cafécomarquivo.pt, uma sessão online do arquivo para a sua comunidade para aprofundar temas relacionados com a preservação digital. O tema de hoje é um tema pertinente porque tem a ver com a criação de sites de forma a que eles possam ser preservados por sistemas como o arquivo.pt ou mesmo o Internet Archive. E, para isso, o arquivo.pt dispõe de recomendações, boas práticas, digamos assim, para que esse processo possa ser mais linear e as expectativas da comunidade, de quem produz sites, sejam coerentes com e sejam correspondidas, sejam coerentes com aquilo que o arquivo pode responder. Quando se fala em preservar a web, falamos num processo que implica ir aos servidores onde os sites estão e a todo o sistema onde eles se encontram, recolher o que lá está, da forma que se consegue, armazenar e depois disponibilizar. Isto é um processo completo de preservação. Portanto, quando se fala em preservação, falamos não apenas em ir buscar conteúdos, mas em ser capazes de os reproduzir. Ora, em todo este processo, em três fases, uma coisa é inevitável. É inevitável a fragmentação. Ou seja, nem sempre conseguimos trazer para a preservação ou para o ambiente preservado tudo aquilo que foi produzido. E isto é algo a que nós já estamos habituados noutras áreas, como na história ou na arqueologia. Reparem, mesmo os livros preservados, no livro do século XV ou XVI, nós preservámos o objeto livre, mas todo o contexto, toda a vida que circundava o livro quando ele foi publicado e todo o próprio metatexto que o livro tinha na altura em que circulou, nós perdemos tudo isto. E o que nós temos são fragmentos em papel, fragmentos impressos, que nos falam desse passado, que já lá vai. Na web também não é diferente. Há uma fragmentação inovitável. No entanto, apesar dessa aceitação que temos que ter à partida dos... quando estamos a preservar a web, dessa aceitação que temos que perder, o facto é que nós conseguimos conservar imensos recursos que são únicos no seu formato para a memória futura. E isto não pode ser desvalorizado. E há algo muito importante, isto é algo muito importante, que os arquivos da web preservam os conteúdos numa forma que mais ninguém o faz. Nós não preservamos fotografias de sites, nós preservamos o próprio site com o seu código o máximo possível do seu ecossistema. E é isto que o arquivo faz, e é isto que o arquivo pretende mostrar o seu funcionamento, para também sabermos o que esperar dela. Portanto, o arquivo vai ao web, recolhe, armazena os ficheiros em wark, transforma-os para depois cumprir aquele terceiro passo de que falámos, que é disponibilizar para a comunidade e, portanto, reproduzir. E falo de uma forma massiva e automática. Estamos a falar de milhões de CIDs, milhões de endereços de páginas que o arquivo percorre, num processo automático, utilizando genericamente robôs. O que é que acontece? Nós temos um endereço de um determinado site, o arquivo.pt, através de uma peça de software, um crawler, vai lá e entra na página index.html. Encontra essa página, todos os links que lá estão vão ser seguidos. Ele encontra uma referência ao logo, recolhe. Encontra um link para a página about, recolhe. Encontra um link para a página contactos, recolhe. E a mesma coisa para a location, recolhe e guarda. É assim que funciona. Portanto, o arquivo segue links. Funcionam assim os arquivos da web em geral. Mas no arquivo, esse seguimento de links segue uma determinada política e, portanto, tem determinados limites no arquivo e noutros arquivos, noutros projetos de recolha da web. Porquê? Porque a web é tão grande que, se não houver limites, não é possível recolher efetivamente. Qualquer projeto de recolha tem que definir o que quer recolher. Então, onde quer recolher. E assim é com o arquivo. Suponhamos aqui, nesta recolha em que se seguiam links, imaginemos que se tinha determinado que apenas se recolhia os links dentro de um determinado site, se ficava por aí. Se aquele site tiver um link a apontar para uma página externa, para um congresso com outro endereço, num outro site, ou para uma página do Facebook, ou assim, já estaria fora do âmbito da recolha. Isso, por vezes, acontece. Às vezes, esperamos que o arquivo tenha recolhido uma determinada página que nos era útil, mas se estava fora do âmbito de recolha, não foi recolhida. Então, de facto, o arquivo .pt recolhe sites dentro de certos limites e os limites são, desde já, ele não recolhe a web inteira, recolhe uma porção que é o .pt. O arquivo .pt recolhe primariamente, em primeiro lugar, os sites determinados em .pt e outros que, não sendo .pt, são sugeridos ao arquivo porque são úteis, são em língua portuguesa, são de interesse da comunidade portuguesa. Por isso, é nesse âmbito que nós podemos ter expectativas do que o arquivo .pt possa ter. Depois, há limites impostos para que a máquina possa funcionar. O arquivo .pt limitou o tamanho dos fecheiros que recolhe, chega ali a 10 megas nas recolhas gerais e para. Um PDF que tenha mais de 10 megas, provavelmente, não vai ser recolhido. É por essa razão que vídeos e áudios, por vezes, não aparecem quando são recolhidos porque são fecheiros grandes e em seu lugar aparece um retângulo, não é verdade? Há certas coisas que também o arquivo não recolhe, como vamos ver mais adiante. Bases de dados e dados atrás de formulário, coisas desse género, o arquivo não recolhe. Portanto, tendo em conta estes limites que o arquivo impõe a si próprio para poder funcionar, é que temos que compreender o seu funcionamento e o que esperar de um arquivo da web. E também há os limites relacionados com os websites que nós vamos recolher. Ou seja, os websites também limitam a recolha e, às vezes, até impedem que essa recolha aconteça. É sobre esse aspecto que nós vamos continuar a falar. Portanto, o arquivo tem a responsabilidade, como tínhamos dito, de reproduzir as páginas, faz tudo aquilo que está ao seu altar. É, olha, sim. Eu estou cadendo. É preciso vocês, portanto. Que tem ao seu dispor. Mas depois... Depois, suponhamos este site que foi recolhido corretamente, mas depois nós temos, por exemplo, este site de uma escola, a Escola Secundária Alberto de Sampaio, que foi recolhido de uma forma incompleta. O que é que falta aqui? Falta o estilo do site, os fecheiros CSS, que dão a cor e a forma aos elementos da página. Portanto, nesse sentido, aqui o arquivo tem algumas recomendações para quem cria, desenvolve, ou para quem está em organizações em que tem uma palavra a dizer quando os sítios web estão a ser desenvolvidos. Primeira recomendação, identifique corretamente a data da publicação dos conteúdos que publica nos seus sítios web. Suponhámos, esta notícia sobre o Charlie Hebdo, qual foi a data da publicação? No chat podemos aqui, podemos dar feedback. Pois é muito importante, sobretudo nos órgãos noticiosos, que as publicações tenham data. Não só nos órgãos noticiosos, mas também na informação, nas notícias que publicamos nos nossos sites, que lhe demos o contexto temporal aplicando uma data. Neste caso, como vêem, a data foi atualizada, ou seja, onde devia estar a data em que isto aconteceu, estava apenas uma palavra relacionada com o estado do arquivo. Situações destas são de evitar ao máximo porque o arquivo, quando aponta a data de 8 de janeiro, aponta para a data em que passou pelo servidor, não pela data em que o evento aconteceu. Isto para nós não há problema, porque nós ainda temos alguma memória deste triste evento, mas daqui a 20 ou 30 anos pode ser muito importante saber o dia exato em que o Charlie Hebdo aconteceu. Como vêem, isto tem a ver, às vezes, com os sistemas que nós utilizamos, mas nós podemos contornar essas definições dos sistemas colocando a data à mão, a alguros no texto. Não tem que ser necessariamente uma implementação automática. Ao contrário, temos outros jornais como, por exemplo, este exemplo, que é o mais comum, se vê em que a data aparece referida devidamente. Segunda recomendação, autorize a recolha de conteúdos importantes através do Robots Exclusion Protocol. O que é este fecheiro? É o fecheiro, já vamos falar disto, por exemplo, esta página, um festival em Braga, um festival de música. Em 2017 era assim, no entanto, no arquivo .pt foi recolhido desta forma. Novamente, faltou aqui o CSS. O arquivo foi lá ao servidor e não conseguiu recolher os elementos para o estilo da página. Quem é que foi responsável por isto? Foi este fecheiro. Este fecheiro costuma estar na raiz do site. É o fecheiro Robots TXT em que, do lado do site, do lado do servidor, é definido, é um fecheiro de cortesia. Os crawlers e os robôs podem ignorar este fecheiro, recolher na mesma, mas o arquivo respeita. E se um site diz que é para não recolher, não recolhe. Neste caso, este fecheiro, como veem aqui, estava a bloquear algumas pastas e, dentro destas pastas, estaria o fecheiro CSS, que é responsável por dar o estilo à página. Como vocês veem, aqui no próprio texto em cima, diz-se que este fecheiro é usado para prevenir que os robôs acedam a certas partes do site. Não há problema nenhum. O problema é quando se bloqueia, de tal maneira, o acesso a estes fecheiros, que o resultado de uma recolha de um arquivo da web, como o arquivo .pt, que é um arquivo de utilidade pública, que é um serviço aos autores para memória futura, apenas consegue obter este resultado para uma página web preservada, que é, francamente, pouco. Por isso, muita atenção ao fecheiro robots.txt. Às vezes, por descuido, não vamos lá. Qualquer pessoa pode encontrar este fecheiro, até nas versões preservadas do arquivo nós conseguimos ir lá e saber, de facto, o que é que aconteceu. Mas vejam, no vosso site, depois da raiz do site, uma barra robots.txt a ver se estão a ser muito cruéis com a passagem dos robôs pelo vosso site. O ideal para qualquer robô a abraçar e recolher informação sobre o vosso site seria deixar tudo em branco, ou seja, não desautorizar, não proibir nada. No entanto, e é compreensível que os sistemas e o gestor dos sites queiram salvaguardar alguma coisa. Vou mostrar-vos aqui outro caso, que é o mesmo festival semibreve, a mesma página, no ano seguinte, no ano 2018, já fez aqui algumas alterações. Reparem que já diz que autoriza o CSS, já alterou aqui algumas. O facto é que no arquivo .pt nós já temos uma imagem melhor do site do festival no ano seguinte. Aqui está um exemplo de uma coisa que foi corrigida. No entanto, isto conforme quem gera os sites, as equipas mudam, os webmasters, e às vezes já precisa estar sempre vigilante em relação a isto. Já agora, isto não é publicidade, no ano 2020 o festival tem um novo site com um aspecto diferente e eu fui lá ver como é que estava o robô do site. O site não tem, não tem este fecheiro na raiz do site. Vamos ver como é que vai ser preservado este site, como é que vai ficar no próximo ano no arquivo .pt. Qual que a meia é um site .com, temos que o sugerir para o arquivo, senão ele pode escapar, em princípio. Mas, em alternativa, este site, este festival, este festival de música, no seu site, optou por um sitemap, portanto por um mapa do site, em que dá uma hipótese ao arquivo da web para percorrer os links que estão no sitemap. Já não é mau, é uma boa prática. Em alternativa, um sitemap. Portanto, segundo a recomendação, autorize no seu site web a recolha de conteúdos importantes através do Robots Extusion Protocol. E porquê? Porque isto é uma boa prática aconselhada pelos gigantes das tecnologias. Reparem que o Google, o Webmaster em 2014, chamava a atenção que, ao não autorizar o acesso a robots, a acessos benignos ao site, estão a prejudicar a visibilidade do seu sítio web, que assim deixa de aparecer com bom aspecto e então o Google, por exemplo, se uma página aparece, passa pela página, não consegue apresentar uma boa imagem do site, ou ao Facebook, coloca-os para o segundo plano. Tenham muita atenção a isto. Outras coisas que eu próprio observei em muitos sites. Muitas CMSs trazem, por defeito, tudo desalo, todas as pastas bloqueadas. Se o gestor do site não repara nisto e não vai alterar estas definições, depois isto fica e acontece que ficou bloqueado não por vontade, mas por distração. Isto, sempre que há um site em Jômula, por exemplo, e nos sites dos municípios, por exemplo, adotou-se muito o Jômula, há muita probabilidade de haver sites muito mal recolhidos que no passado ficaram afetados por este limite. Portanto, tenham atenção se o vosso sistema de gestão de conteúdos está a permitir o acesso. Já agora um exemplo da casa. A BEON é uma biblioteca digital para a comunidade de investigação e mora aqui na FCCN, portanto, na FCT, onde está o próprio serviço do arquivo. Em 2009 também teve este precalço. O robots da BEON não estava a autorizar o acesso ao CSS. Estava a bloquear algumas páginas e a recolha era esta. Um pouco pobre havia aqui coisas. Fomos lá, corrigimos o erro e o aspecto ficou muito melhor. Estão a ver? Não custa nada e melhora muito a visibilidade do vosso site. Além disso, o arquivo está bem identificado. É um crawler respeitador e é um serviço ao património digital. Por isso, deixo-vos o link. Este PDF vai estar disponível para os meus caros participantes na página do arquivo. E, portanto, se querem bloquear outros robots, podem também criar uma exceção para o arquivo .pt e dizer que, no caso do arquivo .pt, o arquivo pode aceder e dizem as pastas necessárias para que o site fique bem recolhido e bem representado numa recolha do arquivo .pt. Terceira recomendação. Já vimos duas. Terceira. Utilize um endereço para cada conteúdo. Utilize um endereço para... E isto nem sempre acontece. Neste caso, imaginem que eu queria um endereço para aquele PDF que está ali em baixo. Regulamento de Atribuição de Bolsas Internas a Estudantes. Será que eu tenho um endereço para esse PDF? Poderei ter, mas, normalmente, às vezes, essas coisas estão dentro de uma página e o único endereço que nós temos é apenas o endereço da página. Não temos o endereço do PDF que lá está. Ou seja, há elementos dentro de páginas que não chegam a ter um endereço específico para ele. Isso não convém acontecer. A web é um lugar em que tudo tem um localizador uniforme e, já agora, único. Em que tudo se distingue por um endereço. Eu trouxe este exemplo, que é um exemplo de um centro de investigação no Porto, na área da História, e que tem um site web com conteúdos e muitos deles estão numa base de dados que, depois, alimenta informação no site também. Por vezes, a expectativa de muitas pessoas que têm sites feitos desta forma é que o arquivo vai guardar também o site, os formulários e os conteúdos que podemos encontrar nos formulários, as bases de dados. Ora, o arquivo não guarda bases de dados. As bases de dados têm de ser guardadas de outra forma noutros sistemas. O arquivo guarda, neste caso, o aspecto, o contexto em que os dados apareciam. Neste caso, guardou o formulário, mas se eu escrever no formulário, já não vou ter acesso à base de dados. Porquê? Porque o acesso a um fecheiro, a um registro na base de dados, é um link longo, com muitos parâmetros, e alguém tem que os escrever no formulário. Ora, o acesso automático do arquivo não preenche formulários automaticamente, não faz isso, e, portanto, não recolhe dados atrás de formulários. Por isso, quando um gestor de um site web espera, quando uma instituição tem a expectativa de que o seu site web vai ser preservado ou vai preservar certos conteúdos, não deve colocar esses conteúdos específicos atrás de formulários, porque já sabe que nós não vamos recolher. É só uma questão de expectativa. Outro exemplo. Este é a Câmara Municipal de Vila de Rei, ali no centro do país, o Val do Tejo, a Terra Bonita. O site municipal da Câmara Municipal, no ano 2000, era feito em flash. E o flash era uma tecnologia que tinha um link, mas depois os conteúdos dentro daquela frame já não têm links específicos. São botões que se vai aplicando e vamos navegando por aí. Ora, isto é o género de tecnologia e de estratégia que não funciona para a preservação da web, porque não há um link específico para cada conteúdo, para a localização, para a fauna histórica, para a fauna e a flora, para a história, para a heráldica, para cada item do menu. Por isso, quando fazemos isto, o que estamos a fazer é uma barreira naquela seguimento automático de links que se faz automaticamente no arquivo. O arquivo percorre, mas quando chega ou aos dados de formulário ou àquela frame em flash, não tem para onde ir, não tem indicação do que fazer depois. Em alternativa, e há sempre boas práticas, não é complicado um mapa do site. Há pouco mostrei-vos um mapa do site em XML, um sitemap, que também tem um site próprio, uma norma para fazer isso. Já há documentação sobre isso. Este é um mapa do site feito manualmente, portanto, isto é uma excelente prática e que eu uso muitas vezes. Eu, por vezes, chego a um site e eu tenho que ou aprender como é que o site foi feito, por vezes a navegabilidade não é melhor. Então, a primeira coisa que eu faço em sites grandes é procurar onde está o mapa do site. Então, basta uma página em que haja links. É bom para o utilizador e é bom para o arquivo .pt que vai seguir os links que encontrar nessa página feita manualmente. Podemos sempre fazer alguma coisa nestes casos que eu vos mostrei em que se usou formulários ou flash, que é recuperar coisas do passado, mas nem sempre se consegue. Houve coisas que ficaram definitivamente perdidas por estas tecnologias e por estas más práticas no passado. Quarta recomendação, nós estamos já a 25 minutos de apresentação, mas a duas recomendações do final. Mantenha o mesmo endereço ao longo do tempo. Isto nem sempre acontece por muitas razões, uma delas pela mudança que acontece nas instituições, a mudança do segundo enquadramento institucional, por vezes a mudança dos próprios sites e às vezes por descuido, às vezes porque se dá pouca importância a este aspecto. Aqui está um exemplo em que o site mudou ao longo do tempo. Foi o Ixiqueté, que a certa altura mudou e passou a estar integrado no Instituto Universitário de Lisboa. E por isso o seu URL mudou. Isto aconteceu muito nas universidades portuguesas. E então, como o arquivo para cada endereço tem uma tabela de versões, para o caso do Ixiqueté, nós, como teve dois endereços, passamos a ter duas tabelas de versões para a mesma instituição. Boa prática implementada no Ixiqueté. Os gestores do site do Ixiqueté fizeram um redirecionamento de um endereço para o outro. E dessa forma o próprio arquivo .pt pode, do seu lado, mostrar no resultado final uma única tabela de versões para os utilizadores que procuram as versões ao longo do tempo do Ixiqueté. Ora com um endereço, ora com outro. Portanto, faça sempre esse redirecionamento. Quinta recomendação. Utilize formatos adequados para a preservação. Já vimos alguns. O Flash é um dos formatos que já vão passar à história e vão deixar de ter suporte no final deste ano, mas que, se olharmos para o passado, causaram alguns danos na preservação. O que vale é que ainda temos alguma esperança em algumas iniciativas de preservação da web, como o Web Recorder e outras iniciativas, que vão procurar dar suporte a algumas versões do Flash, para podermos ver de novo as páginas. Eu coloquei aqui este exemplo de uma página da Câmara Municipal do Corvo, nos Açores, a ilha mais pequena de Portugal, habitada. E, então, tem uma versão em Flash que nós não conseguimos aceder. Isto já foi algo que se chamou a atenção. Só vou deixar-vos este slide, não vou prolongar-me. Que era um alerta para quando não se respeita os fundamentos da web, que é, no fundo, aqueles fundamentos já dos anos 90, mesmo quando estamos hoje em dia a criar novas tecnologias, também na preservação há algo que falha. E esta alerta já foi dada em 2000 e até houve iniciativas engraçadas a chamar de uma forma muito ativa a atenção para o uso do Flash. Muita atenção, por isso, a estas ferramentas. E na escolha de outras, não ser, sobretudo quando queremos sites preservados, optar mais pelos standards e menos pela inovação. Ter muito cuidado com as novas técnicas de publicação na web. Pode haver coisas que têm que ser primeiro testadas para ver se são preservadas ou não. Sobretudo em organismos oficiais. Estes são alguns critérios amplamente usados, suportados por múltiplas plataformas e que sejam públicos, etc. Temos aqui alguns formatos que apontamos como aqueles que têm estas características que eu acabei de apontar. e outros que, por vezes, são colocados nos sites como fecheiros informativos ou para fazer download, mas que depois não se pode fazer muito com eles quando os temos nas versões preservadas. Outra forma, por isso, muita atenção com as novas formas de inserir conteúdos nos sites web. Os sites web têm as suas tecnologias, as suas plataformas e isso faz parte da dinâmica das organizações. E, nesse sentido, temos que ser humildes. Viva o progresso, viva o desenvolvimento e o arquivo, as tecnologias de preservação vão atrás tentando recolher esses conteúdos que são produzidos. Neste caso, por vezes, temos muitas dificuldades. Neste caso do Jornal Observador, aqui devia estar uma imagem. Os sites, hoje em dia, são muito dinâmicos. Mas, em vez da imagem, nós ainda conseguimos chegar ao link, ficou o texto, já não fui mal, houve metadados. A imagem mudou, reparem. A imagem ainda está na web, mas a imagem que estava em cdn.observador.pt e que foi injetada no site de forma dinâmica. Eu não posso dar os promenores. Neste momento também interessa. De repente, mudou do endereço. Portanto, há aqui um dinamismo na forma como os conteúdos são inseridos que, por vezes, escapa aos arquivos da web. E, nesse sentido, temos que ser um pouco benevolentes e compreensivos. Nem sempre as novas formas de fazer sites web são acompanhadas pelos arquivos, pelas tecnologias de preservação. Temos que esperar algum tempo e ter essa compreensão. Portanto, muita atenção a inserir metadados. Temos aqui um artigo visionário em que previa que a internet ia ser algo que ia mudar as nossas vidas. Eu vou deixar-vos este texto, mas não sabemos o autor e seria interessante até contactá-lo e até saber quem era. Há muitas formas de inserir metadados. Alguns sistemas geram metadados automaticamente. Seja em Dublin Core, seja aqueles para o Facebook. No formato do Facebook, seja outros. Há diversos formatos. Ogui, Open Graph. Não vamos deter-nos nisso. Vamos deixar, no máximo, os sistemas gerarem os metadados, mas não deixar tudo entregue aos sistemas. Também fazê-lo manualmente. E eu penso, no meu caso, e uso muito o Wordpress, e eu sei que quando nós vamos publicar, temos pressa em publicar os conteúdos e, por vezes, esquecemos de preencher os campos que os sistemas que usamos nos dão para preenchermos. Queremos fazer ao lado de uma imagem, neste caso, a exposição que ainda está na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, mas depois não temos tempo para fazer uma descrição da imagem. E isto é importantíssimo. Isto é importantíssimo. Sobretudo ao nível das imagens. As imagens, quanto menos metadados tiverem, menos o arquivo .pt vai ser capaz de as devolver na pesquisa de imagens. Menos vamos ser capazes de as encontrar. Seja imagem, seja texto. Mas, sobretudo, as imagens. O André Mourão poderá dizer a dificuldade que é indexar imagens. Como é que se identifica uma imagem pelo seu conteúdo? Se a imagem se chama imguia 001.jpeg? Se não tiver meta tags, se não tiver um auto preenchido, se não tiver uma descrição, não chegamos lá. Pronto. Isto para dizer a importância de inserir também manualmente. Para completar estas recomendações, eu dou este lema ou esta frase que é Torno-se curador dos teus websites. Temos insistido nisto na nossa formação, temos dado formação desta ultimamente. Não espero que outras pessoas cuidem dos seus sites, cuide-vos a si mesmo. Use ferramentas para avaliar se o seu site é preservável. Vamos dar esta referência. Vou deixar-vos que é o Archive Ready. Muito interessante. Usa um conjunto de parâmetros para olhar para o nosso site com olhos diferentes. Foi feito no âmbito da preservação da web. Desta sensibilidade é muito útil. Neste caso, indo ao Diário de Notícias, descobriu que algumas pastas têm alguns bloqueios e que, portanto, vai haver dificuldades na preservação. É um alerta, a vermelho. Torno-se curador, dizia eu, recupero conteúdos perdidos. Ou seja, nem tudo está perdido. No passado há coisas que não ficaram recolhidas, o que não se recolheu não se recolheu, mas é possível ainda recuperar. Primeiro exemplo. Use este software, que é o soft 404. Temos tudo preparado. Temos um caso de uso, no ISCTE, em que funciona de maneira. Se um link na sua página está quebrado, ou numa página, pode fazer com que o utilizador seja regracionado para o arquivo .pt, se a página estiver preservada. E assim, em vez de um 404, desculpe, não temos este conteúdo, ele vai ver pelo menos um conteúdo, uma versão histórica dessa página. Cá está o caso de uso. É muito simples. Uma vez implementado, o que o utilizador vê é isto. Esta página não foi encontrada no portal do ISCTE. Vá a uma versão arquivada aqui. E o que ele vê ao clicar é isto. Isto é muito bom. Isto é muito bom. E olhem que o arquivo tem uma interface muito interessante, que devolve ao utilizador os conteúdos de uma forma compreensível, no seu contexto. E isto é algo que valoriza muito os conteúdos do passado. Segunda forma, que eu aconselho vivamente às instituições, sobretudo às da rede de ciência e tecnologia em Portugal, que é recorram, enviem os sites que já estão em final de vida ou que já morreram para o memorial do arquivo .pt. Nós temos vários exemplos, damos apoio, que é a mesma coisa. O site já morreu, o site já foi desligado, mas quando alguém procura o site no Google ou num motor de busca, é reencaminhado para o site total, para o site inteiro no arquivo .pt. O que é que aconteceu? O que é que nós fazemos antes de o site entrar? Fazemos uma recolha de alta qualidade do site para o site ficar o mais completo possível. De maneira que quando alguém coloca aqui o seu site e ao reenviar o utilizador para cá, sabe que vai ter uma versão da melhor qualidade possível do site. e se houver referência ao site num relatório, num relatório de gestão, algo com um link longo, minema.pt, blá, 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 e depois que aponta até para um pdf, todos os links, independentemente do seu caminho para um determinado fecheiro, estão no arquivo. Ou seja, se alguém clicar num relatório que aponta para um pdf, algures, vai sempre encontrar esse pdf no seu contexto, no memorial do arquivo. Este também é um serviço muito interessante. Recomendo que vejam informação sobre este serviço. Tornem-se curadores do website, dizia eu, última recomendação para serem curadores, completem a página. Nós temos, não sei se já repararam, do lado direito do nosso arquivo, lá naquela barra, completar página. Quando veem que uma página está partida, ou sem estilo, ou sem css, ou que falta uma imagem, tentem ver se o seu conteúdo ainda está a algures, na web. Ou no Internet Archive. Para isso, não precisam de fazer nada. Só precisam carregar neste botão. O arquivo encarrega-se de ir à procura. E se o seu conteúdo estiver a algures, ele vai completar, vai-lhe a buscá-lo e vai completar a página. No dia seguinte, estamos a fazer desta forma, os conteúdos estão atualizados e a página que viram incompleta nesse dia, vai passar a estar completa no arquivo a partir do dia seguinte. Portanto, colaborem e atrevam-se, atrevam-se a recolherem localmente fecheiros do vosso sítio web. Usando o Web Recorder, que agora tem ferramentas novas, projeto muito interessante. Recolham e querendo, podem enviar os WArcs para o arquivo, que nós também podemos, uma cópia, e nós podemos integrá-los no arquivo. Atrevam-se também a recolher o vosso sítio web inteiro. De uma vez, usando ferramentas abertas, este Browser Tricks, que é uma automatização do Web Recorder e que consegue gravar o vosso sítio web inteiro e assim guardar em versões. Tornem-se curadores, envolvam pessoas na vossa organização, criem políticas e verifiquem os vossos sítios web. Destes estas recomendações, apostem na visibilidade das páginas web do passado, apostem em ferramentas que mostrem aos utilizadores que o passado é importante, como esta primeira página, que nós conseguimos ver até no seu contexto, usando diversas ferramentas. Concluindo as recomendações, identifique corretamente a data da publicação, use corretamente o protocolo de exclusão de robots, use o endereço para cada conteúdo, mantenha endereço ao longo do tempo, utilize formatos adequados para a preservação, publique metadados para enriquecer os conteúdos e, finalmente, torne-se curador dos seus websites. Claro que há dificuldades, pronto. A web e as tecnologias estão sempre em evolução, isto é quase como um jogo do gato e do rato, em que, basicamente, o software de preservação da web está sempre a tentar acompanhar as novas tendências e, pronto, e, basicamente, temos uma comunidade em web marketing, a nível mundial, que está sempre a tentar melhorar as tecnologias de preservação. Esse tipo de conteúdos, basicamente, as pessoas estão sempre a perguntar sobre isso, é um tópico quente, digamos assim, na comunidade do web archiving. Mesmo a nível das soluções, está tudo, está a ser, digamos assim, está a ser discutido qual é a melhor maneira de capturar esses conteúdos mas de uma forma standard, porque a questão é isto nós queremos capturar um conteúdo e queremos, neste caso, um vídeo e nós queremos, por exemplo, na plataforma do Twitter e nós queremos reproduzir. E isso há várias maneiras de fazer. Nós podemos inventar uma solução que vai funcionar com o arquivo, mas isto é como uma comunidade, então o que se tenta fazer é ter aqui uma framework em que existe um consenso de como é que se deve recolher estes conteúdos para depois poderem ser preservados. E isso é um tópico bastante quente na comunidade do web archiving e é uma dificuldade que nós temos. E o Ricardo Basilo sabe que, quando procedemos às recolhas dos sites de alta qualidade, geralmente para o memorial, quando existem conteúdos, quando existem vídeos, geralmente temos que sempre fazer outra passagem, temos que sempre dar mais uns pósitos para colocar aquilo a funcionar. O facto de um site ser construído com muita profundidade, por si só, não é uma má prática. A realidade é essa, é que não é uma má prática. O site está construído como deve ser, está previsto. Simplesmente nós, no arquivo, principalmente nas recolhas que têm um âmbito geral a nível de domínio, que são muitos sites, nós é que impomos limitações que pode fazer com que, e certamente o fazem alguns sites, não consigamos recolher com tanta profundidade. Mas lá está, isso é uma limitação que nós impomos para conseguirmos recolher tanta informação em tempo útil. E digamos que é uma convenção geral. Claro que nós temos maneiras de contornar isso. Por exemplo, no caso das diárias, nós temos um outro perfil de recolhas, que são as diárias, que são sites que são atualizados muito frequentemente, tipicamente um site de notícias, e nós todos os dias temos uma recolha especial, que todos os dias vai passar nesses sites e vai recolher, e ali o objetivo é de recolher o que nós conseguimos em 24 horas, que é para depois no dia a seguir voltarmos a fazer. Já aconteceu, e tivemos que fazer modificações, haver sites que as limitações que nós punhamos não era suficiente para recolher com a qualidade que nós exávamos. E aí nós adicionamos uma exceção. Uma exceção, por exemplo, para este determinado site, em vez de fazermos os 10 saltos, fazemos 15, por exemplo. E isso nós fazemos, por exemplo, e mesmo num site que esteja no âmbito de uma recolha geral, se alguém identifica que o site não está a ser bem recolhido por algum motivo, pode sempre entrar em contato connosco e nós adicionamos, digamos assim, uma exceção que para esse site, nesse domínio, ele recolhe um bocadinho mais, vá um bocadinho mais fundo. Por lá está, isto são configurações gerais, em que vai funcionar bem para a generalidade dos sites, mas não especificamente com o site. Sei que existem algumas propostas a nível do web archiving para criar um identificador persistente para conteúdos preservados, mas acho que aquilo tinha algumas lacunas, digamos assim. Bem, eu não queria estar a entrar nesta conversa porque eu também não estou necessariamente à vontade, mas basicamente a proposta, depois tem que haver sempre uma autoridade, digamos assim, que vai garantir que aquilo é único e que neste caso seriam os próprios arquivos da web, o Internet Archive, não, nós não recolhemos conteúdo que não seja público. Exatamente. Nós respeitamos as camadas que os sites colocam, camadas de proteção, espalhas ou assim, e de facto o resultado disso tem sido que há algumas versões de alguns sites noticiosos em determinadas épocas, que ficam com uma camada que dificultou o acesso aos conteúdos ou até em pé. Por exemplo, os jornais, no ano passado, têm versões que têm, antes de entrarmos no jornal, temos uma camada do Nónio, que é uma camada que exige o registro de alguém que queira ler uma notícia. Se vai aparecer sempre no arquivo, o arquivo grava também essa camada e se houver algum conteúdo que não possa aceder, que não foi libertado, não se acede. Nós não recebemos notificações das alterações dos sites, apesar de há quem... Existem arquivos, digamos assim, que estão sempre a varrer o... como é que se chama aqui o... Aquelas notificações que me saiu uma notícia para determinarem se devem ou não visitar aquele site. Outra vez, porque têm novos conteúdos. No nosso caso, nós não fazemos isso. Todos os dias arrancamos uma nova recolha e temos as recolhas trimestrais e, portanto, sim, existe o risco de perder alguma página. O André Mourão... É um risco assumido. Nós já assumimos, senão não conseguimos recolher tudo. André Mourão, o revisionista tem dessas recolhas, tem notificações da atualização dos sites, não tem? O revisionista não tem notificações de nada. Ah, então, mas como é que... O revisionista bem gostava de ter essas notificações. Pronto. Por acaso pensei que tinha. Não, o que o revisionista faz é que apenas consegue já utilizar o que está capturado. Agora, a nossa ideia seria, com a extensão, quem utilizasse a extensão pudesse fazer um pouco esse trabalho por nós, que era marcar os artigos que mereciam ser recolhidos com mais frequência ou que mereciam ser recolhidos num momento, porque isso seria muito bom, mas, infelizmente, não é isso que acontece. Paulo Carreta, lembro de ter visto algo sobre... Obrigado, André. Lembro de ter visto algo sobre um protocolo chamado Memento, Time Travel for the Web. É algo ativo ou faz sentido para a preservação? É completamente ativo. Daniel, podes comentar este serviço? O Memento, como é que estamos a usar? Qual, qual, desculpa. O Memento protocolo, o Memento Time Travel protocolo. O Memento é muito interessante, é um protocolo muito interessante. Basicamente, é um protocolo para a cooperação, digamos, entre arquivos da web. Por exemplo, que sejam públicos, que há muitos que estão fechados, digamos assim, e não têm os conteúdos públicos. Mas, por exemplo, temos o Internet Archive, temos o Archive.pt, temos o UK Web Archive, acho que também tem conteúdos, alguns conteúdos públicos e utilizam esse protocolo. E, basicamente, o que ele permite fazer é ir buscar... Quando nós estamos a reproduzir um conteúdo, uma página web tem vários recursos. E tem imagens, tem o texto... Por exemplo, no arquivo falta-nos uma imagem. Aliás, falta-nos uma imagem. Apesar de nós não termos essa imagem preservada no arquivo, pode haver algum arquivo da web que tenha essa imagem. E o que o protocolo faz é exatamente isso. Fornece uma interface em que nós podemos procurar, por momentos, por... Um momento é um recurso... Um momento é uma versão de um recurso. E nós podemos usar os outros arquivos para ir buscar esses conteúdos. Da mesma maneira que os outros arquivos podem utilizar o protocolo para virem buscar recursos ao arquivo. Cada arquivo tem uma interface, digamos assim, de comunicação. E, depois, cada um, se todos têm a mesma interface de comunicação, depois existem agregadores que sabem como é que têm de comunicar com todos os arquivos para procurar um recurso. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Porque lá está, nós estamos focados no domínio .pt, mas, por exemplo, temos o Internet Archive, que está focado mais em, por exemplo, .com sites que nós provavelmente não vamos recolher esses conteúdos. Mas eles têm. Portanto, se juntarmos os dois arquivos, podemos ter uma imagem mais completa de um determinado recurso a ser dado à altura. Há aqui uma pergunta da Marília Correia sobre... Estou pensando em como trabalhar com alunos de design, por exemplo, em conscientizar sobre as recomendações para construir sites preserváveis. Seria melhor limitar o tamanho dos arquivos de imagem em áudio? Eu acho que se deve investir no lado oposto, que é em recolher com maior qualidade. Porque há ferramentas para recolher e seria uma pena limitar a criatividade, a meu ver, dos alunos, obrigando-nos a fazer coisas mais pequenas só porque sim. Há ferramentas para recolher com alta qualidade e, mesmo que isso implicasse algum armazenamento, se os conteúdos são interessantes, o armazenamento é um critério secundário, ou pelo menos devia estar em segundo plano. É o que eu acho. O que é que tu achas, Daniel? Eu não sei se... Pois é assim. Se... Aqui o... As dicas são sempre as mesmas. Seguir os estándares. Porque mesmo a nível da web existe alguma preocupação com o tamanho dos recursos. Existem formatos que são mais levezinhos para depois reproduzir o conteúdo num telemóvel, ou, por exemplo, numa parte do mundo em que a largura de demanda não seja tão grande. E, portanto, as recomendações da web para fazer bons sites, digamos assim, já mantêm isso em conta e... Quer dizer, publicar um vídeo em super alta qualidade, em que vão ser gigas, isso não é usável. Claro que isso aí vamos ter dificuldade. Mas lá está. Os guidelines normais para construir sites web, os standards, é o mínimo que se pode pedir, né? Claro que depois existe sempre a dificuldade de conseguir preservar. Lá está o jogo do gato e do rato. Mas lá está. Façam a vossa parte. Seguem os standards que nós, comunidade web archiving, fazemos as ferramentas a seguir esses standards. Existe sempre uma desincronização, mas pronto. Não nos podemos esquecer que, pelo menos por agora, ainda é possível, o veículo, digamos assim, de reprodução é o browser, né? É o Chrome, é o Edge. E, por exemplo, quando estão a publicar um vídeo ou outro conteúdo, sabem que aquele tipo de... Aquele formato vai funcionar nos browsers que nós utilizamos hoje em dia. E lá está. Isso segue das recomendações e, às vezes, quem está a fazer os sites consegue ver... Existe um género de grids para perceber o que é que cada site, o que é que cada browser suporta ou não. E, pronto, enquanto a web for construída assim e temos esta, digamos, esta... este consenso do que é que os browsers conseguem reproduzir ou não, conseguimos estar a aceder a conteúdos preservados desta maneira, através do browser. Mas, por exemplo, se calhar daqui a 10 anos, se a tecnologia web mudar muito, se calhar daqui a 10 anos, para vermos conteúdos de hoje, né? Se calhar já vamos ter que recorrer a emuladores, como o caso do Old Web Today, né? Que basicamente faz um emulador do browser, do browser antigo que havia na altura. Sim, eu estou a partilhar aí, partilhando a tela o Old Web Today, que é uma ferramenta interessante para reproduzir também o aspeto. Por exemplo, um exemplo prático, o Flash. Eles agora, mesmo agora, ainda dá para reproduzir conteúdos Flash, mas vamos ponderar que daqui a uns anos, que devem ser curtos, porque eles já estão a dizer que vão matar o Flash há não sei quanto tempo, o browser já não dá mesmo para reproduzir conteúdos Flash. Pronto, aí a única possibilidade de reproduzir esses conteúdos é utilizar um serviço como o Old Web Today, um serviço de emulação, digamos assim, que vai conseguir arrancar um browser antigo da altura, com a tecnologia da altura, com os formatos suportados da altura, e para conseguir reproduzir, né?